Bom, eu tô aqui no pronto-socorro de Cuiabá. Como falei que ia vir aqui fazer uma visita ao meu sogro, eu vim aqui, ó. Isso aqui é o pronto-socorro, isso aqui é o leito do pronto-socorro, ó. Isso aqui é o leito. Isso aqui é o motorista que tá aqui, tá aqui há quantos dias, Camargo? Seis dias. Seis dias já tá aqui, aguardando cirurgia. O leito dele é essa, essa maca aqui nesse corredor. Aí eu quero convidar você, Baiano Filho, prefeito, esses políticos ladrões, vagabundos, sem vergonha. Vim ficar aqui, seus bandidos. Vocês carregam saco, sacola de dinheiro, quando vocês machucar, vem ficar aqui. Vem procurar essa saúde aqui, ó. Vem ficar aqui, seus bandidos, seus descarados. Essa aqui, ó, é a saúde pública, enquanto vocês carregam dinheiro, sacola, mala de dinheiro, seus descarados. Aqui no Cuiabá, vocês ferem de jeito com a saúde pública. Esse é o leito que as pessoas têm pra ficar, seus descarados. A saúde pública é de jeito aqui em Cuiabá, ó. E vocês carregando saco, sacola de dinheiro, dinheiro andando pra todo lado. A hora que vocês machucar, vem, vem, vem pra cá, vem pra seu hospital aqui, ó. Vem ser atendido aqui, vocês não vai pro particular, não. Isso aqui é um dos corredor, ó. Olha os corredor, como é que tá aí. Então, convido aos senhores, seus políticos bandidos, seus ladrões safados que roubou o dinheiro aqui dos cofres públicos, tudo. O prefeito, baiano filho, que eu votei pra você, safado. Convoca vocês, vem ficar aqui na saúde pública de Cuiabá. Vem ficar aqui, machuca, vem pra cá. Porque o dinheiro não é pro povo. Vocês nunca olhou pro povo, seus descarados. Falei que eu ia filmar e mostrar aqui como que é a saúde pública. Aqui tá aqui, ó. Saúde pública é isso aí, ó. É isso que você está vendo. Ele tá aqui há quantos dias, senhora? Ah, seis dias. Seis dias. Isso aqui é o leito que ele tá. Desde quinta-feira. Aí deram alta pra ele, moço. Deram alta pra ele. Aí tinha que trazer de mão, filho. Tá bom na coluna. Deram alta pra ele. Então, convido a vocês, seus ladrão, que dizem que representam o povo, o povo votou em vocês, pra vir ficar aqui. Vem pra saúde pública aqui. Vem pro pronto-socorro aqui. Vem ficar aqui. Vocês não têm vergonha na cara. Só que o povo vai acordar. O povo vai pegar o ser de porrete, vai encher o ser de pancada. Não demora. E eu sou um desses. Vocês esperem. Se quiser me processar, processe. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu sou de Lom, sou de Barra do Garça. Fica à vontade. Pode me processar. Pode vir pra cima de mim. Aqui tem café no bulo.